Mundo dos Negócios com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Uma boa tarde para você, está no ar mais um campeão de audiência na tela da Band. Nós estamos em contagem, numa linha de produção brasileira que você jamais viu. Fabiano Cazeca, boa tarde para você. É a geração de emprego, é a agenda positiva. O povo hoje vai ficar encantado com o que nós vamos mostrar aqui na IOSP Maxion. Fabiano Cazeca, boa tarde. Boa tarde, Maraca. Boa tarde, Márcio. Olha, Maraca, mais uma vez um orgulho muito grande para o programa Mundo dos Negócios e para o Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nós estamos dentro de uma grande indústria, uma indústria mineira e que tem, olha, décadas e décadas de produção. Uma indústria que produz simplesmente peças, subsidia a Fiat Maraca. Olha só, o nome do cara que comanda essa planta de contagem é o Márcio Garcia. Tem nome de artista. É um executivo que praticamente tem mais de 18 anos desta empresa. Nasceu em Cruzeiro e vai contar toda a história a partir de agora. Nós estamos aqui dentro de um dos corações, de um dos tentáculos da IOSP Maxion. Conta um pouquinho a história dessa empresa centenária que incorporou a Maxion, que desde 1943 exerce uma atividade de extrema importância na indústria, sobretudo automobilística, para o povo entender. Obrigado. Primeiramente, queria agradecer a presença de vocês, a Zeca, Paracanã. Obrigado. É um prazer a gente receber vocês aqui e falar um pouquinho sobre a Maxion. A gente está em uma das unidades da Maxion. A Maxion é um grupo muito grande. A história da Maxion começou lá atrás, no governo de Getúlio Vargas, com a fundação da FNV, e isso foi em 1943. Em 1945, foi transferido para a cidade de Cruzeiro, que é a minha cidade de origem, a primeira planta, e lá foi onde tudo começou. E o nosso negócio, ele sempre teve algumas diversidades, mas sempre foi muito voltado na parte de transformação de aço. Ou seja, pegando esse gancho seu aí, o aço chega aqui numa chapa, e a partir disso, é o que nós vamos mostrar. Vamos andar aqui um pouquinho? Vocês vão ficar encantados. Imagina você, Fabiano Caseca, nós nem imaginávamos entrar num carro e uma peça como essa, que o Márcio vai contar agora, o freio, freio de mão, todas as peças são produzidas aqui. É algo impressionante, né, Fabiano Caseca? Ô, Márcio, conta um pouquinho dessas máquinas movimentando, centenas de empregos sendo gerados. Conta um pouquinho disso. Bom, o nosso grande negócio é a transformação de aço. A gente recebe aqui, basicamente, o aço plano. Chapa. Chapa. Diversas espessuras. E a gente transforma através do processo de estampagem, prensas. Esse aço, ele é vindo de onde? De quais empresas? Ele vem de usinas em geral, as principais usinas do Brasil. E nós recebemos aqui, são diversas espessuras. Os projetos, eles são dos nossos clientes. Então, a gente não projeta aqui, a gente pega um projeto pronto e a gente cuida do processo. Então, o nosso processo começa na aquisição do aço, exatamente conforme a especificação do cliente. A gente desenvolve a ferramenta para fazer isso. A gente estampa as peças. E quando o projeto necessita de alguma união dessas peças estampadas, a gente tem os processos de solda. Márcio, para o telespectador entender, você fala aí do aço. O minério, me corrija se eu estiver errado. O minério se transforma no gusa. O gusa se transforma no aço. E vocês pegam esse aço e fazem a transformação, a adequação dele para a indústria. É mais ou menos isso? É, todo esse processo de transformação do ferro gusa, até o material que nós recebemos aqui, ele passa por alguns processos dentro da usina, que é o processo de laminação. Então, basicamente, a gente tem hoje o laminado a quente e o laminado a frio. Normalmente, o laminado a frio é quando se precisa de uma tolerância de espessura um pouco mais restrita. Então, isso a gente depende, obviamente, da especificação do cliente. Material em casa, ferramentas desenvolvidas, processo. Então, a nossa grande atuação é justamente nos processos de transformação. Seja estampagem, seja processo de solda, por resistência. Se o cliente precisa colocar uma porta soldada ou um parafuso, nós temos aqui os equipamentos para fazer isso. Bom, dentro desse processo de transformação, a gente vai andar aqui. Como é gostoso, Márcio, saber que você dirige um conglomerado desse com gente trabalhando 24 horas, em alguns casos, com máquinas movimentando. E mais do que isso, a importância, a importância dessa indústria na vida do ser humano. Porque as peças são aferidas, as peças são certificadas. E você disse que a Fiat do Brasil hoje, ela é uma das maiores, um dos maiores compradores do seu negócio. Explica um pouquinho como isso funciona. Por exemplo, nós estamos aqui, ó, numa imagem impressionante. Homem, colaborador e máquina. Há uma junção importante dentro da Maxion. Explica um pouquinho sobre isso. Exatamente. Bom, primeiramente, o nosso grande cliente aqui realmente é a Fiat do Grupo Stellantis. 90% do que a gente produz aqui é para esse nosso cliente, nosso principal cliente. E aqui nós temos um exemplo de um processo. E os processos nossos também são todos desenvolvidos de acordo com as características que o cliente exige. Então, aqui é um processo mais automatizado. E o processo de abastecimento, veja, uma peça como essa tem diversos componentes. Ô, Fabiano, o Fabiano tá encantado e eu também. Vamos dar uma olhada ali. Eu gosto de robô, né, Marat? É, ele adora robô. Ô, Márcio, essa peça é o quê? Essa peça é uma peça que divide a parte do motor com a parte interna do veículo. É o dash panel. Dash panel? Dash panel. Uma parte dela serve para montar algumas coisas relacionadas à parte de pedal do veículo e outras coisas. E essa peça, especificamente, é uma peça que tem diversos componentes, tem diversos componentes, e nós pegamos esses componentes e aqui fazemos a junção deles. Por isso que nós temos alguns pontos onde as pessoas abastecem. Então, as pessoas pegam esses componentes, normalmente estampados, e levam para esses dispositivos onde a gente monta o conjunto. Aqui, no caso, nós temos, basicamente, manipulação. São robôs que manipulam. E junto com a manipulação, nós temos algumas garras que são responsáveis por fazer o processo de solda por resistência. Fabiano, estamos encantados com isso tudo, não? Ô, Mário, a máquina faz quantos por cento da peça? O ser humano se coloca uma pequena parcela aí? Exatamente. Toda parte de montagem é máquina. É máquina. 100%. Aqui, o ser humano é responsável pelo abastecimento nos dispositivos de solda. Basicamente, os processos. Abastece e a máquina se vira. Isso. Bom, vamos andando aqui um pouquinho. Vamos andando aqui um pouquinho. A gente quer mostrar o organograma da sua empresa, desse conglomerado. A Yoship, ela é uma empresa centenária que incorporou a Maxion. É isso? E a Maxion, ela tem vários tentáculos na linha de produção, inclusive de rodas, inclusive na indústria ferroviária. São vários negócios e que isso dá uma importância muito grande ao mundo dos negócios de planar isso. Porque muita gente passa aqui nessa região de contagem e vê uma indústria como essa e não sabe o que está funcionando aqui dentro. O coração do Brasil está aqui. É isso? Isso aí. Bom, permita-me falar um pouquinho da história da Maxion. Fala um pouquinho. A Maxion começou lá atrás, como eu disse. 1943? 1943, com o FNV, se instalou em Cruzeiro. É uma cidade que está no eixo Rio-São Paulo. Por que Cruzeiro? Local estratégico. Eixo Rio-São Paulo. E ela, nessa planta, a gente começou, obviamente, fazendo algumas coisas para a indústria ferroviária. E no final, isso ainda no governo de Getúlio Vargas. E em final da década de 50, já no governo do Celino Kubitschek, quando teve realmente o Brasil se desenvolvendo com relação à indústria alimentícia, com relação à indústria de base e principalmente transporte, a Maxion também se tirou nessa onda. Se desenvolveu, se homologou para começar a produzir rodas. Na década de 60, ela já tinha um mercado importante, já tinha uma posição importante no mercado e continuou se desenvolvendo. Na década de 70, aproximadamente, nós fizemos uma aquisição, isso lá na planta matriz, em Cruzeiro. Até então, nessa única planta, de uma das maiores prensas, inclusive, atualmente, é a maior prensa da América Latina. Uma prensa de 5.200 toneladas de capacidade. E essa prensa, ela possibilitou a gente entrar para fazer longarinhas. E continuou se desenvolvendo, quando foi em 90, a IOSP Maxion comprou a EPNV. E aí começou a IOSP Maxion. De lá para cá, um desenvolvimento, um crescimento orgânico e inorgânico. É impressionante, numa contagem de história relativa, na cronologia, como essa empresa evoluiu, né Fabiano? Verdade. Ô Maxion, ela hoje, a grande produção dela é para a Fiat, a indústria automobilística. Ela já teve uma importância também na indústria férrea também. Ainda continua ou só a indústria automobilística agora? Hoje, nós ainda temos uma participação, é uma joint venture com um grupo americano, é Amstead Maxion. Nós temos uma participação pequena, mas ainda temos. O nosso grande negócio hoje está voltado realmente para a parte dos dois grandes negócios que veio depois da aquisição da IOSP. Então, hoje nós temos duas divisões, né? Que é a parte de Structural Component e a parte de Wheels. Inclusive, com os crescimentos orgânicos e inorgânicos, principalmente o inorgânico, que em 2012 foi uma grande aquisição da Reis Lammers como rodas, nós nos tornamos a maior produtora de rodas do mundo. E somos atualmente. E também com aquisições na parte de Structural Components, que foi uma parte, 50%, mas nós entramos com a Moonfit, que é uma empresa da Argentina. Nós também compramos o grupo da Lazy Magusa, que é uma empresa mexicana. E a Maxion, na parte de Structural Components, se tornou a maior produtora da América também na parte de Structural. Structural Component e Structural Components, que é uma empresa mexicana. A gente costuma falar em todas as nossas reuniões, a gente começa falando sobre segurança. Então, na nossa matriz de tomada de decisões, segurança e meio ambiente estão no topo da nossa matriz. Eu quero saber essa máquina. Nós estamos diante de umas máquinas gigantes. O que significa isso, Max? Bom, vou tentar explicar aqui resumidamente para vocês. É uma prensa, ok? Nesse caso aqui é uma prensa de 400 toneladas. A composição de mais de uma prensa, a gente chama de linha. Então, aqui nós temos uma linha de prensas, com cinco prensas. Dentro da prensa, nós temos a ferramenta. Aqui a gente pode ver uma ferramenta. Isso é uma forma, uma ferramenta, uma ferramenta de forma. Isso. Como se faz um bolo. Exato. Ela é responsável por dar a forma ao produto. Então, ela normalmente, a gente obviamente não consegue sair de uma chapa para uma forma final. Então, ela tem estágios. Então, ela começa o processo de conformação e na última etapa ela termina com a peça conforme você está. O nosso público é extremamente curioso. Aquela peça ali, o que é aquilo ali? Aqui nós estamos diante de uma linha automatizada. Então, vejam. Os robôs fazem os movimentos. É, vê poucos funcionários nessa área. Exato. É uma linha mais automatizada aqui. O movimento entre prensas é feito por robôs. Então, para pegar a peça, nós precisamos de garras. E é um conceito de ventosa. Então, ali você vê a ventosa que vai ser utilizada para essa ferramenta. É uma pressurização ali. Faz uma garra e segura a peça. Processo de barco para segurar a peça e levar para a outra operação. Aqui nós estamos diante de uma ferramenta. Ela está aqui porque ela vai entrar no próximo setup. E o setup é a operação de troca desses ferramentais. Márcio, ainda no campo da gestão da empresa, nós estávamos falando de planejamento estratégico. E eu quero perguntar a você sobre o complice. Hoje o mercado financeiro do qual eu faço parte é um complice, é ouvidoria, é auditoria interna, é auditoria externa. E é importante. Essa fiscalização é uma ferramenta importante que, às vezes, muitos veem como fiscalização. Mas é de aperfeiçoamento da gestão. O complice já atua na indústria também? Sim, sem dúvida. A gente já há algum tempo trabalha com o complice. Não é muito diferente das instituições financeiras. Nós também temos grupos de auditoria interna. Nós também somos auditados. E nós recebemos treinamentos e capacitação referente ao tema várias vezes por ano. Então, existe reciclagem. E toda a indústria automobilística, pelo que eu conheço dos nossos contatos, dos nossos players, eles também estão envolvidos em complice. Hoje não existe uma empresa que um acionista tenha confiança se não tiver uma boa governança. É verdade. Na indústria automobilística, ou na indústria férrea, ou na confecção de rodas, a qualidade prima para esse negócio. E como é feita essa aferição? Isso passa pelo Inmetro, passa pela sua equipe de engenharia. São quantos funcionários num todo que trabalham nesse conglomerado? Bom, começando pelo último ponto, né? Nós, aqui, entre diretos e indiretos, a gente tem aproximadamente mil pessoas nessa planta. Mil pessoas nessa planta. Exatamente. Conectando com o primeiro ponto, a planta de contagem, ela foi adquirida em 94, mas ela existe desde 74. Era a antiga Eluma. E ela, sim, veio junto com a Piat, praticamente. Então, produzia as peças do Fiat 147 aqui. E a gente continuou. Hoje a gente produz, inclusive, desses veículos mais novos. Com relação à qualidade, as empresas, de um modo geral, automobilística, elas evoluíram muito com relação a Esquisito. E nós, obviamente, não fomos diferentes. Então, todas as nossas peças passam por um processo de inspeção. Tem as frequências, inclusive, que a gente retorna essas peças para o nosso laboratório de medição, para a gente verificar se não perdeu as características de quando foi desenvolvido. E a gente faz um estudo de como o processo está se comportando. Não é só uma relação comercial, é uma relação de confiança. A gente vai para um rápido intervalo e, depois do intervalo, a gente vai falar de uma fundação, projetos sociais, volume amplo de venda, né, Fabiano? Porque movimenta-se aqui milhões de reais. Na verdade, Maraca, é negócios. Eu quero saber o faturamento de 2001, Maraca. É, e o detalhe é o seguinte, você vai acompanhar tudo aqui na tela da Band. Fique ligado, a gente volta já. Mundo dos Negócios, com Fabiano Cazeca e Marcos Maracanã. Com a Multimarcas Consórcios, você conquista sua casa de forma planejada, utilizando o seu FGTS, com parcelas a partir de 230 reais. Adquira carro, moto ou caminhão, novos ou seminovos, pagando parcelas a partir de 225 reais. Presta já um contato pelo QR Code ou acesse multimarcasconsórcios.com.br. Se preferir, entre em contato pelo telefone 31 3036 1666. Multimarcas Consórcios, você mais perto da sua conquista. Gente, todo mundo não vê a hora de tudo voltar ao normal, mas enquanto isso não acontece, o importante é manter a imunidade alta. Vitamina D é essencial para tudo isso. E vitamina D é altaia. Põe na tela! No momento atual em que aguardamos o retorno da normalidade para nos sentirmos seguros, uma coisa é certa, manter a imunidade alta é essencial. E a vitamina D colabora para isso. Ela pode ser obtida de duas maneiras, tomando sol, o que nem sempre é possível, ou com a vitamina D altaia, que ajuda no fortalecimento das defesas do organismo. Vitamine sua imunidade com vitamina D altaia. Preços acessíveis. Pesquise e compare. Imunidade em alta é altaia. Vitamina D altaia, olha só, ela vem em microcápsulas muito fáceis de engolir. Melhor que comprimido, que às vezes dissolve na língua e fica aquele gostinho ruim na boca. Agora tem gotas da linguinha para o maraca. Pesquise e compare. Procure o seu médico farmacêutico de confiança ou nutricionista. Vitamina D, meu povo! É altaia! E nós estamos de volta aqui na tela da Band no Mundo dos Negócios. Preste atenção nos números. Trinta e duas plantas localizadas no mundo inteiro. Dezessete mil colaboradores. Aqui se agrega a preocupação com o ser humano. Fabiano, a empresa, ela tem uma fundação. O Emerson chegou aqui, está perto do Fabiano, para falar um pouquinho também, né Fabiano? Sobre a preocupação com o ser humano, que é a Formare. O que é a Formare? Projeto Formare. Formação, valorização, educação. O que é isso? A Formare é uma franquia social, Maracanã. Da fundação, a Ioste Marques se preocupa há muito tempo. Ela tem mais de 30 anos. O projeto Formare existe na planta desde 98, 25 anos. Já tem formado 25 turmas, quase 500 alunos. A gente busca alunos da região. É sempre uma premissa do projeto, buscar alunos da região. Em vulnerabilidade social, entre 16 e 18 anos. A gente traz aqui para dentro e a gente forma ele num curso cancelado pela Universidade Federal do Paraná. Então, eles têm um diploma e eles são formados para ser futuros trabalhadores. Nós temos uma preocupação muito grande com os nossos funcionários. E a região nossa, ela tem um movimento muito grande de funcionários. É através das ofertas. Então, o nosso desafio é trazer essas pessoas, tem o perfil que a gente precisa, principalmente retê-las. Esse é o nosso grande desafio. E para isso, a posição nossa, como gestores da planta, tem que ser uma posição muito essenciosa. Sempre que a gente for pensar num processo, pensar em todas as questões que envolvem mudanças na planta, a gente tem que pensar primeiro nas questões. Ou seja, não é só sete meses que você quer que ele fique aqui. Você quer que ele fique aqui por muitos anos, como você, 18 anos, né Fabiano? Verdade. Vou voltar aqui para o Emerson, para eu entender o processo da Formare. A Formare, então, é que cuida do planejamento de responsabilidade social da empresa, é isso? A Formare é um dos nossos projetos sociais. É a menina dos olhos de ouro, vamos dizer assim, né? Nós estamos formando há 25 anos. A planta tem um orgulho enorme do projeto Formare, por causa também dos voluntários, né? São os nossos trabalhadores que são voluntários, que vão ensinar na Formare, que vão ensinar os aprendidos. Que vão ensinar quem está começando. Voltando aqui para o Márcio, eu sou ator. Eu gosto de brincar com as palavras, mas eu gosto de brincar com os objetos. Eu estou encantado com essa máquina. O que essa máquina faz? É um monte de bracinho ali que eu não estou entendendo nada. Explica aí, Márcio. É um dispositivo, né? E nesse momento ele fechou. Ele precisa segurar a peça, então ele fecha para segurar a peça na posição correta. E daqui a pouco ele vai girar, exatamente nesse momento. E lá atrás o robô vai estar fazendo uma operação, ok? Ali no caso é uma operação de solda por resistência. Esse giro possibilita que o robô esteja trabalhando do lado de lá, enquanto o nosso funcionário está posicionando uma nova peça. E aí a gente ganha em cadência para não esperar dois ciclos para colocar uma nova peça. Novamente, o funcionário somente posiciona a peça e o robô encarrega de tudo. Exatamente. Fabiano, chegou a hora de você apertar o homem. Volume de negócios. Pois é. Money. Eu quero saber faturamento. Qual foi o faturamento do último ano, 2021? Bom, falando do negócio de OSP Max, que envolve todas as divisões, em 2021 a gente faturou 13,7 bilhões de reais. 13,7 bilhões de reais. Em geração você falou mais ou menos mil empregos. Aqui nessa planta mil, mas desse negócio que envolve esse faturamento nós temos aproximadamente 17 mil. 17 mil trabalhadores. Bom, Hermes, vem cá, faz favor aqui. A gente quer agradecer a você por participar de um projeto tão importante como esse. Uma coisa que eu vi ali na camisa do colaborador e na sua camisa, na camisa de um dos principais diretores, é a bandeira de Minas Gerais, é a bandeira do Brasil. Isso é acreditar no país, isso é acreditar em Minas Gerais. Essa planta de contagem é uma planta avolumada. É isso que vocês participam no mercado nacional? Nós somos o mineiro, a gente tem orgulho de ser de Minas Gerais. Então, isso faz muito sentido para a gente. Um dos valores que a gente tem é acreditar no nosso negócio, nas nossas pessoas e no potencial que a empresa tem para crescer. Tá certo. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado aí pela sua participação. Obrigado. Ô, Márcio, é esse o motivo de orgulho que você passa, que você tem para os seus colaboradores, para a indústria e para quem te contratou? Exatamente. Tem como não ser orgulhoso de trabalhar numa empresa como a Mate. A minha história é toda na Mate. Eu vou fazer 18 anos de empresa e comecei como estagiário e hoje estou responsável por essa planta e com muito orgulho. O orgulho pelas coisas que ela conquistou, pelas coisas que ela tem feito e por tudo que ela ainda vai buscar. É perceptível que você fala não com a boca, que é o mais importante, falar com o coração. O Márcio é casado, o Márcio mora aqui na região metropolitana, o Márcio tem filhos. Como é o Márcio? Homem, parceiro, amigo, tímido às vezes, mas voraz no trabalho. Eu fiz uma pergunta ao Márcio e ele me foi claro, Fabiano. Falei, você vem aqui no chão de Fábio, que eu vou assim, impreterivelmente todos os dias. Conta um pouquinho de você. Eu venho de uma família muito simples e graças a Deus priorizou muito a questão da educação e me possibilitou estar aqui hoje. Minha família, eu sou casado, tenho dois filhos, casado com a Andréia, tenho dois filhos, Miguel e Davi. Alô, Miguel, Davi, seu pai tá na banda. E nós, eles vieram pra cá praticamente há pouco tempo, né, que eu tô nesta conta. Desde 2021 eles vieram pra cá no começo desse ano. E a gente mora aqui na região e já estão devidamente adaptados e muito felizes pela receptividade do povo. Com certeza, Fabiano. Cabe a boa regra, quando nós estamos num lugar, homenagear uma pessoa, um trabalhador. E que homenagem é essa, meu caro e nobre Fabiano Cazeca? Olha, Maraca e Márcio, isso aqui é um trabalho de um artista de rua que durante a pandemia Covid-19, ele tinha uma academia, ele foi à falência, fechou e se transformou em um artista de rua. Ele faz aqui, no azulejo, com a Maquita, a fotografia dos nossos entrevistados. Confesso pra você que ele foi generoso com você, viu? Essa é uma lembrança do mundo dos negócios pra você. Mostra lá na tela da Band, simboliza a tua simplicidade, simboliza o teu envolvimento nesse país e mais do que isso, queremos te agradecer ao grupo corporativo por abrir as portas desse negócio pra que as pessoas entendam. Pra fechar, a rede social de vocês, ela é ativa. Como que vocês lidam com esse negócio chamado rede social? Bom, primeiramente, obrigado pelo presente. Acho que eu fiquei até mais bonito aqui no presente do que pessoalmente. Obrigado. Nós temos sim a rede social, nós estamos nesse meio, não tem como estar fora. Nossa rede social, ela é ativa. Nós, obviamente, divulgamos a nossa marca, mas tem um outro intuito que é a gente trazer talentos e retê-los aqui. Então é uma forma também da gente mostrar um pouco do que a gente faz e motivar aí pessoas a vir trabalhar conosco. Bom, quero fechar o seguinte. Não importa o tamanho da peça. O que importa é a grandiosidade da IOSP Maxion, que está no mercado brasileiro, está no mercado mundial. E a importância de nós mostrarmos cada detalhe. Foi um programa sensacional. Foi ou não foi, Fabiano? Maraca, eu vou encerrar dizendo o seguinte. Os amigos que estão vibrando com a nossa audiência, que estão nos dando a maior força, porque nós estamos só subindo, pode ficarem tranquilos. Porque enquanto nós tivermos algo espetacular, tão maravilhoso como a Maxion, para mostrar, nossa audiência vai continuar subindo, sim. Obrigado, Maraca. Eu que agradeço. Bom, a gente encerra aqui mais um programa de uma série, claro, que estamos sempre mostrando a punjança, o acreditar no país, a geração de empregos, a agenda positiva. O mundo é nosso, Fabiano? Não, Maraca, o mundo é dos negócios. Homem e máquina se entrelaçando. O resultado é Maxion, é qualidade. Vem com a gente. Tchau. Tchau.